Oida! Vem cá! Xii! Aí não! É, gordinha! Que alagado que tá aqui, gente! Ia! Pô, caralho! É, gordinha! Tava saudade, gordinha! Onde você vai, gordinha? Mamãe não tá aí não, gordinha! É, gordinha! É, gordinha! Que foi? Que foi, gordinha? É, gordinha! É, gordinha! Tá feliz, neném! É, nega! Que foi, gordinha? Hum? Oi, gordinha! Oi, filha! Pulandinho, neném! Que saudade! Que ser, que linda! Negão! Negão! Fogidinho! Tá bananando, filho! Hum? Tá bananando! É! Vem, Betão! Vem! Vem, pai! Vem! Uai! Não pode encostar, não? Beleza? Vem! Vem já! Não é? Calma, trifiogra! Tá tudo bem! Ixi! 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 Tô com saudade de vocês, é? Vem! Vem, tê! Oh, papai! Cheguei! Olha! Guarda o meu celular que ficou agora!